Ô, Cozinha, pô, pega a neve com ela ali, ela tá nervosa. Perdido, a tesoura preferida do doutor Agildo. Não, e vocês sabiam que a tesoura é um dos instrumentos de corte mais usados na área da medicina? Inclusive, é relato de médica que prefere a tesoura ao bisturi para dar maior precisão na área dos precisos de mães cirúrgicos. Nossa, ela tinha que ser tua irmã, porque a gente não entende nada. Pelo amor de Deus, eu não entendo porque tá falando de tesoura pra essa mulher. Se a mulher não é tesoureira, ela é recepcionista. Nossa, sem brincadeira, Sassá, olha, se eu não achar tesoura, o doutor Agildo não é capaz de arrancar meu fígado. Vai ter que arrancar com o bisturi, porque tesoura ele não tem, né? Gente, olha, mas eu vou te falar, pede de um tudo aqui no hospital. Tudo some, tudo some. Isso é verdade. Menina, no outro dia, eu fui assar na gaveta do talher um bisturi. Isso, fui, eu sabia que um dia desse eu tinha trazido um pão, aí eu fui passar uma manteiga porque bisnaga no seco não desce, né? Ai, 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 ai. Ai, Solange, mulher numerada, tá aqui a senha, ó. Ah, mas vai ter que esperar pela triagem, tá? O quê? Não vou esperar nada, não. Amanhecer com uma queimação aqui no estômago, isso não é normal, não. Aí não é normal mesmo, porque queimação não é aqui, queimação no corpo de bombeiro. Se bem que às vezes eu vejo um bombeiro que, nossa, me dá uma queimação. O dia é que eu sair de casa, minha mãe me... Passa ali, hein? Ouça, Sapa, tá regendo problema, eu quero a solução e quero a tesoura também. Olha aqui, eu não vou esperar a triagem nenhuma. Gente, eu saí desse hospital, foi semana passada, que que é isso? Ih, então tem que resolver que ela tá na garantia. Se tá na garantia, tranquilo. Essa semana mesmo, toquei meu liquidificador, tava na garantia. Relaxa, relaxa. Não é possível, eu não posso estar sentindo isso. Eu fui operada quinta-feira passada pelo doutor Agildo. Isso não tá bem, isso não tá normal. Ah, não tá normal mesmo, porque cair na mão do doutor Agildo não é nada normal, amor. E tu é médico pra dar pitaco? Não, eu sou faxineiro, mas eu adoraria dar meu pitaco por médico. Ah, então vai fazer um favor? Chama o médico, pelo amor de Deus, que eu tô... Não posso, porque eu sou faxineiro, não sou pombu-correio. Vamos passar. Se bem que eu vou avisar pro doutor Marco Aurélio. Ele é quem resolve, né? Ah, e tu já operou com ele por um acaso? Não, eu nunca operei com ele, mas meu sonho, ele é dar o ponto dele na minha sutura. O que é sutura? Ai, 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 ai. Toque, toque, posso entrar? É o frio. Coisa. Nossa, a moça tá com a cara péssima. Ai, tá tão ruim assim, gente. Será que eu devia tomar colágeno? Não, devia tomar no meio do teu... Salia Nilson. É Sassá? Sim. Mas eu poderia ser Sabrina, eu poderia ser Samantha, eu poderia ser Sandy Jr., uma lenda dessa paixão que faz sorrir e faz chorar. Salia Nilson, não tá vendo que ele tá ocupado? E você também tá bem ocupada, né, com a minha vida. Ah, mas é folgado, né? Não, não sou folgado, não. Sou faxineiro, tá? Mas eu sou bem apertadinha. Oi, doutor Marco Aurélio, desculpa. O que é o Sassá? Não, é só uma pergunta. O senhor... é do Ceará? Onde você tirou isso? Do seu braço, que tá uma fortaleza. Sassá... Se quiser, eu tô com Cuiabá pra julgo. Vem cá, afinal, você tem alguma coisa pra me dizer? Alguma emergência? A emergência tem sempre dentro do seu hospital, né? Eu mesmo chego perto do senhor, me ativo o meu SOS, né? Sassá ovulando, socorro. Sassá, você tá precisando de alguma coisa? Eu tô precisando de sexo com o senhor. Ai, desculpa, eu fui safada, não precisava falar dessa maneira com o senhor. Eu queria falar porque a gente tá com uma moça na emergência, lá na recepção. Emergência, Sassá? É urgente, então. Vambora. Ai, calma. Vamos, Sassá. Calma, que é apressado, come crudo e curioso. Aliás, qual é a sua idade? Por que, Sassá? Curiosidade. Sassá, vamos. Corre, vamos. Vai, Luana. Corre, Sassá. E uma tesourinha, né? Não fala em tesoura, Eliane. Gente, eu perdi a tesoura do doutor Agildo. E eu não sei pra achar. Pois é, não tem porquê. O que é que essa camelô tá fazendo aqui, hein? Camelô não. O que é que essa camelô tá fazendo aqui? O que é que tá fazendo aqui? Camelô não profissional liberal. É, então tu libera meu espaço porque eu tenho fotofobia e eu não consigo ver nada brilhando, hein? O que que tá brilhando aqui, doutor? A tua testa. Que pobre tem a pele oleosa pra cacete. Impressionante. Não tem educação nenhuma mesmo. É, é. Vaza, vaza. É, vaza. Ô, Solange! Tu tá brincando de pique-esconde, ô palhaça? Hein? É um, dois, três, Solange? Aparece aí. Sua palhaça, olha aqui. Eu quero saber da minha tesoura. Hein? Cadê? Eu não achei, não. Ah, não achou? Ainda não, doutor. Eu acho engraçado, né? Que se fosse comida vocês achavam. Aliás, tá um cheiro de frango assado aqui. Eu tenho um trauma de frango assado, sabia? Porque a minha ex-mulher, a Nancy, aquela ali oferecia frango assado pra todo mundo. Que ela começava na coxa e terminava na sambiquira. É, que ela gostava. Ela gostava. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Tu sabe o que é sambiquira, né? Eu sei se o senhor. É a cloaca. É. É, se liga, hein? É o cu da garrinha. Se liga, hein? Relaxa, acho que eu não tô entendendo. Eu acho que eu sou você, que eu não enxergo. Calma, doutor Sarota. Relaxa, no máximo isso daí é um tumor no teu intestino. O quê? Um tumor? Não, mas fica tranquila. Com o avanço da medicina tem gente que dura aí, ó, de dois a quatro meses. Dois vezes? Pelo amor de Deus, cadê? É o doutor Agildo que não chega, gente? Cheguei. Ah, é? Tô no paraíso. Hã? Que abundância, meu irmão. Eu adorava esse grupo, hein? Eu achava a mola barata. Eu me divertia a valer. Eu me divertia mesmo com... Olha aqui. O senhor tá atrasado. Não, tá atrasado também o imposto de renda, né? Que tá, inclusive, igual os fundilhos da minha cueca, sabia? Como assim? Na malha fina. Ai, doutor... Tá rindo de quê? Piada boba, garota? Tu ri de umas piada boba? Eu, hein? Olha aqui, olha o foco, hein? Tu olha o foco, hein, ô... Ai... E aí? A senhora tá fazendo o quê aqui de novo, hein? Eu tô com dor, seu grosso. Não, grosso é o meu intestino. Aliás, eu tô até comendo amendoim, sabia? Ah, amendoim é bom pro intestino? Não, pro intestino não. Pra levantar o meu amendoim. Ai... Olha aqui. Se o senhor não me atender agora, eu vou processar o senhor, porque tá doendo muito. Vai me processar? Que eu que vou te processar, que eu vou provar que não tem nada aí dentro? Eu, hein? Ah, palhaçada. Mas não vou processar, porque eu não vou perder meu tempo, porque eu não vou ganhar nada mesmo? Ai... Não tem dinheiro mesmo? Ai... Tá na merda? Aqui na cara a gente vê que tá na merda. Eu vou lá processar? Tá, deixa eu ver como é que você tá. Ai... Fala aí, tá doendo aonde? Tá doendo tudo. Dói até... Dói até quando eu respiro. Então eu não respiro a merda. Hã? Eu, hein? Eu falhei isso pra ela. Eu falhei pra ela, doutor Dito. Isso aí não presta atenção, é teimosa. Ai... Meu amigo, tu é maqueiro, tu sabia disso? Ah, tipo a merda, hein? Mas tô ajudando, ué. Tu, ah, tipo a merda, hein? Ai, colabora, né? Agora vê se pode. O maqueiro agora quer mandar aqui no hospital. Agora todo mundo quer dar diagnóstico. Ai... O que que é? Não tem uma coisa muito estranha na barriga dessa mulher, não, gente. Ahem... Como você? Oi. Doutor, ajuda. Pois não, tô vendo. Mentira. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, é a minha tesoura. Eita, a minha tesoura. Meu Deus! Uma tesoura é isso mesmo? Aham, não. É a minha tesoura, né? Ouviu direito? Peraí, mas como é que uma tesoura vai parar na barriga da mulher? É uma coisa mais comum? Às vezes vai parar bebê, às vezes vai parar uma tesoura. Peraí. Eu entendi. Tem uma tesoura na minha barriga? É... Não. Ah, não. Não, 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 não. É isso que... Não, absolutamente não. N-A-O-T-I-O, não. É... Na verdade, eu vou ter que arrumar uma tesoura pra fazer assim... Vai ter que operar de novo, né? Isso. Eu vou ter que operar de novo? Querida, aproveita que vai entrar na faca, a gente já faz uma lipo. Sai daqui, gata. Eu não quero, garota. Gente, eu não quero... Eu corro risco de vida. Olha, correr risco de vida, a gente nasce e tá correndo risco de vida, né? Ai... Ó, dona Jussara, ó. Ó. Respira, respira, ó. Ai, ai... Não respira, que é pior. Calma, calma. Eu vou lá buscar uma aguinha pra senhora. Mago? Vai pegar água pra quê? Tu ouviu ela falando que tô com sede e quero água? Não, mas água é um santo remédio. Ademais, dê sua pele hidratada. Então a tipo merda não tem que pegar água nenhuma. Ela está proibida de beber água. É por causa da operação? Não, porque vai enferrujar. A paciente? Não, a tesoura.